O que é o meu chão? Ei! 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 Acertou! Atrás! Atrás, Erico! Sem camisa, pode? Bora, bora! Não entendo! Vem! Vem! Tem que se pegar um rindinho, mas antes de mim Vai faltou, gente Ei! Vem de qualquer coisa! Ai! Ai! Vem! 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 Ele é rápido! Ei! Receba! Ei! Ei! Ei, pelos dois! Vai, continua! Eu pergunto, querido! Eu pergunto, querido! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Vai! Caiu! Cochina! Cochina! Você está conversando! Ei! Ei! Tem direito! Vai! Vai! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! Ei! Ei! Boa! Léo, Léo, vem, vem Vem, vem, vem Vem, almei Vem, almei Barone, a pergunta é, eu estou calma, mas eu estou calma Eu estou calma Aê, estou calma Vem 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 É contra a ataque Vem Olé, olé, olé 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 Grilô, grilô Abre o Viro Uh, mamãe, bem na frente da câmera, não! Ih, balançou! É ótimo! Ei, ei! Porra aí! Vamos ver de perto lá. Bora, bora! Figueiredo, ajuda! Figueiredo! Puta merda, Figueiredo! Porra, que futebol ia dar no custo! Porra, Figueiredo! Começou! Tive sem camisa, Figueiredo! Risco! Correto! apart� do é? 出来va! Baixão! Isso! Sé lado! E aí, ele também não saiu um a um, tá um a um, tá um a um, tá um a um, vamos acertar um pra cá E aí, ele também não saiu um a um E aí, ele também não saiu um a um, tá um a um, tá um a um E aí, ele também não saiu um a um E aí, ele também não saiu um a um Tchau, tchau.